O negócio é o seguinte, temos todos os TOTs já no Ultimate Team... Rapaz do céu, olha aqui, a gente tirou! Ronaldo Fenômeno Icon TOT! Eu ia falando aqui em introdução do vídeo e até me perdi. Mano! Ele tem dois Play Styles Plus, pé de vento e disputa aérea. Mano do céu, a gente conseguiu o homem. Cinco estrelas de perna ruim, cinco estrelas de fintas, olha o atributo do homem. Os atributos, no caso. Eu fiquei desconcertado. Ronaldo Fenômeno TOT! Vocês sabem o que é isso, meu Deus do céu! Como eu ia falando, todos os TOTs estão aqui e a Yei lançou novos Icon TOT. Então, nosso objetivo é conseguir os TOTs diferentes que a gente não conseguiu mais. Mano, com esse Ronaldo aí de cara... Meu pai, Doni, só manda mais! Já deixa o like! Uh, Rodri, coisa linda! Dois TOTs, acho que 4-4-2 é uma tática boa, hein? Eu tava montando alguns times no 4-3-3 e os drafts ficavam muito fortes. Mas tipo assim, absurdo, só que não aparecia TOT. Então 4-3-3, ela tá meio que bugada pra TOT, é a minha impressão. E a 4-4-2 agora, de cara, a gente consegue o Ronaldo e o Rodri. Tô chocadinho, família! Chocadinho, deixa o like, por favor! O Frimpong, ele tem TOT, então eu não vou escolher ele aqui não, velho. Vou pegar o Kudos. E aproveitando esse momento, eu queria falar pra vocês baixarem também o EA Sports FC Mobile. Estamos na temporada de TOT, pra você não perder nada. Baixe logo, o jogo é de graça, rapaziada. Estou aqui gravando, jogando com vocês. Então aproveitem aí pra baixar, pra gente entrar na mesma sintonia. E se liga na seleção do ano, né, mano? Imagina só você conseguir um Messi desse, ou um Haaland, ou um Mbappé, ou qualquer um deles, né? Qualquer um deles, o seu time com certeza vai ser muito bom. Lembrando que a gente tem até o dia 29 de fevereiro para completar o evento TOT. Então bora pra cima fazer os desafios, as missões e tudo que tiver pra fazer nesse evento TOT maravilhoso. Pra ficar mais fácil pra todo mundo, eu vou deixar o QR Code na tela. Então é só você apontar a câmera do celular e pronto, você vai baixar o jogo. E também não se esqueça de entrar na comunidade oficial do EA Sports FC Mobile, lá no Discord, tá? Assim você fica por dentro de tudo que acontece no jogo. Agora corre, ó. QR Code é só apontar aí e baixar logo o game. Agora não adianta nada o Ronaldo e o Roderick e ninguém mais, né? Ih, veio o bugadão. O famoso Lincel Zé apareceu. Quando ele aparece aqui vai dar bom. É a minha superstição. Eu vou pegar o famoso Doco. Será que vem também um Van Dijk aqui pra gente? Não, pior é que não, cara. Eu vou pegar Barnes. Sabe, um Rubem Dias, uma Renar. Apareceu a Renar, mas não o Tote. Eu vou pegar o Maldini. Agora sim, poderia vir o Frimpong pra gente. Tote, olha só, não apareceu. Donnie safada. Lawrence. Temos o James, o Cancelo. Acho que o James aqui é mais marcador. E até o Araújo, né? Poderia ter escolhido o Araújo também. E na esquerda... Hum? Mas uma Tote é nova, hein? A Cachaoui. Se eu estiver falando o nome dela, certo, né, mano? Caramba, coisa linda. Ela... Deixa eu ver o Play Style Plus dela. Barreira e passe de GPS. A minha não entende. Dedicação alta no ataque, na defesa. Joga de ala também. Entrou. Magnífica. Linda, maravilhosa. Será que vem o Alisson? Nossa, Mary Earps. Mais... Show de 4-4-2. É a tática. Cara, mais uma Tote inédita. Mary Earps. Acho que é isso. Mary Earps. É isso mesmo. Mary Earps. Eu votei nela, cara. E ela ganhou, né? E é o detalhe, né? Os goleiros não tem Play Style Plus, tá, gente? Não tem nesse UFC. Não vai ter. Só no próximo, se eu não me engano. E olha só, cara. Fica só. Ela tem os Play Styles, mas nenhum Plus. Dito isso, temos 3 Tote e o Ronaldo Fenômeno aí com Tote. Meu Deus do céu. 4-4-2. Eu amo você, cara. Ainda me mandam o Vanister Roy e o Van Der Sar. A gente precisa de um zagueiro bom, cara. O céu tá lindo demais isso aqui, velho. Bom, vai ser o Closterman, que é zagueirão e tem 87 e entra no lugar da nossa jogadora. Precisamos melhorar a volância, o ataque e os dois jogadores de lado. Será que a gente vai ter essa sorte ainda hoje? Ah, e não faz meio campo lá direito, né? Putz, que triste, mano. Trisar azul também. Ah, eu vou pegar o Cafu, não tem jeito. A gente vai melhorar ainda mais com a sua lateral. O James faz outra posição? Pior é que não. Vamos ver o que vai vir aqui. De Jong. Opa, meio campo central. Bom. Faz a volância? Pior é que não. A nossa tática ali é com o volante, né? São dois volantes só. Vou pegar ela, porque tem um Command também, né? Cara, será que eu vou de Command, então? Dá pra melhorar um pouco o lado direito do campo, ó. É, vamos de Command. Seguimos, eu acho que não vai aparecer mais Tote nenhum, porque foi, mano, muito Tote que apareceu. Essa é a... Uh, olha isso! Neymar de fogo. Que coisa linda. É, é, é a dupla de ataque com o Ronaldo Fenômeno, mano. Meu Deus do céu. Que coisa perfeita. Veio a Kera ainda. Ela tem Tote. Bom, vou pegar a Kera. Vai ser banco, né? Não tem jeito. Vai ser banco do Ney e do Ronaldo Fenômeno. A gente precisa de um volante ainda, cara. Meu Deus. Ou a gente vai com aquele cara ali mesmo. É reta final, hein? É reta final. Ai, papai, que isso? Mandou o Messi. Meu Deus do céu. Calma. Eu perco o entrosamento, mas o ataque vai ficar monstruoso. Neymar... Eu vou fazer o esquema. Calma, vamos terminar o draft aqui. Vamos terminar. 4-4-2 é a tática dos sonhos atualmente. Fica a dica aí. Ou eu tô com muita sorte nessa montagem aqui. Cara, já vai deixando o like e se inscreva aí, velho. A reta final foi triste, hein? Tá. Tá bom, tá bom. Dá pra melhorar a nossa volância. Não ficou aquelas coisas. Tô pensando em fazer o seguinte. Começar com o Neymar e meter o Messi de meio campo central. Quer dizer, desculpa. De meio campo pro lado direito. Então o Messi, ele faz a ponta, velho. Ele faz a ponta direito, ó. Mas não faz o lado, o meio campo direito, né? E aí ele não ganha entrosamento e estraga o entrosamento do time. Então a gente vai assim por enquanto. Dá pra fazer também isso aqui, ó. Deixar a Kera no ataque. Traba. A gente bota o Neymar no lado esquerdo e o Messi no lado direito. Eu acho que eu vou fazer isso. E aí se o time não render, eu mudo de novo. Você vai ver que o time não tá rendendo. Então o Ney e o Messi, eles vão entrar logo e o juiz apitar o início do jogo. 91 de classificação. Ficou embaçadíssimo. Vou pegar o Taylor. O treinador nos deu um pontinho de entrosamento. Caramba, que draft, amigos. Olha isso, hein? Vamos ver se vai da liga esse time. Ele conseguiu ali a lateral do Barcelona Tote. Legal, hein? E a Mary Earps também, né? Então a gente vai pedir aqui, ó. Vamos lá, hein? Se não der certo essa improvisação, fazer o quê, né? Paciência. Neymar vai pro lado esquerdo e o Messi entra aqui no lado direito. Mas o Ronaldo é fenômeno, cara. Que isso? Já vai ele. Vai o Ronaldo. Cara, quase meteu o gol já, velho. Sterling ganhando todo mundo na velocidade fácil. Cara, o que é isso, Sterling? Bola. Olha o Doco. Ai, era a nossa lateral. O que é que ela tá indo lá, pô? Ficou bola? Ai, não foi boa bola, não. Cara, o Messi e o Neymar entraram até o momento. Não joguei a bola pra fora. Que a bola não foi pra fora e nem teve falta até agora. É quase que roubou o Comandante. O Comandante. Ah, velho. Alexia Puteias. E agora, quero ver a transição. Ai, minha latéria era tua, a bola, hein? Londini monstro. Agora eles vão entrar. Forçamos o time com o Neymar. O jogo tá parado. A árbitra autoriza a alteração. Não, né? Tomar gol do... Cara, o Sterling tá bugado. Tá jogando como se fosse 99. Manda direto. Ih! E gol! Chocado com a falha da goleira, mano. Eu não saí com o goleiro, não. Não, não. Não pode. Cara, não pode isso. Pô. Falta. Foi falto. Será que o Ronaldo é bom na bola parada? Que gol foi esse, mano? Que isso? Caraca, que golaço do Ronaldo fenômeno. Eu fiquei muito surpreso. Será que o Ronaldo é bom? Depois vamos ver o replay direito. Tá maluco. Rolaço! Gol! O Ronaldo tem o nome de novo. Vai deixar... O Nike dele salvou, mano. Ficou a bola pro Ney. Hum! O Ronaldo e o Neymar estão destruindo. 2x1. Agora a nossa lateral, Tote, tá tomando um coro do Jairzinho que ela não tá conseguindo ver a cor da bola. Na moral mesmo. Essa situação algumas vezes, Guga. Você entra saindo do banco e faz a diferença. O Rôter tá jogando muito também. Tá salvando tudo. E é o time que vem de fora, Caio Ribeiro. Jogo duro. Por um lado, o ataque... O gadaço do Neymar, defesaça. Ó o Messi. O que ele fez agora que jogada? O que ele fez agora? O que ele fez agora? Quase! Vamos lá. Falei! Tem que botar no Ronaldo, peraí. Isso! Não deixa esse cara jogar, não. Ai! Pergou! Fíjus, deu falta. Botar o Messi pra bater. O Messi. E olha o gol! Toma! Que isso! O Traffitt tá bom demais. É só gol de falta, maluco. Que isso! Vai! Mexe o goleiro. Mexeu o goleiro mais pro cantinho. O Messi manda o lado do outro lado, filho. Olha isso! Que cobrança, mano. Agora eu vou falar, hein? A goleira dele também é a Mary Earps. Mary Earps aí, Totti. Tô achando ela meio ruim. O nosso gol que a gente tomou foi uma falha total dela. E o do Ronaldo, eu não consegui ver o replay ainda, que foi muito rápido. Ele cortou. Mas essa do Merth, dava pra ter chego, velho. E falta pra ele. Vamos ver se ele vai aproveitar agora a cobrança de falta. Então direto. A Mary Earps é horrível. A Mary Earps no gol é horrível. Mais um gol de falta, um draft. Mas, cara, ela tem um braço curto, mano. O que tá acontecendo? 3x2. O jogo já ficou encostado de novo. Ai, nossa, lateral toche. Tomar o gol de empate. Cara. Por incrível que pareça, as nossas duas totes, elas são fracas. A Mary Earps não pega nada. E a nossa lateral, ela toma um banho de todo mundo lá. O jogo empatadinho. Tudo igual. Pô, andou bem demais. Mais um gol, filho. Isso, ó. Mais uma que a Mary Earps não pega. Mano, ela é muito fraca no gol. Ou ela tá bugada e aí tem que fazer isso, ou ela é muito fraca. É uma cartinha toche, filho. Não pega nada, mano. Não pega nada. Tô chocado. Não escolha a Mary Earps por nada. Pãozinha furada total. Mas vamos tomar. Piada. Piada de goleiro. 4x4. O jogo tem um milhão de gols, mano. Puxou o Messi, tá? Mano, a camiseta do Messi foi puxada ali. É o Ronaldo. É o Ronaldo. Ah, pegou. Quando ela pega, ela tem azar. Essa é a Mary Earps tot. Inacreditável. O Messi brilha demais. 5x4. Acabou-se o jogo 5x4. Um jogo bem maluco. Cheio de falhas da goleira. Com gols de falta. O Neymar e o Ronaldo foram muito bem. E o Messi também, né? Mas olha só. Olhando os números, a gente teve muita mais finalização que ele. E mais posse de bola, né? O placar foi apertado. Porque, mano, gameplay do UFC tem dia que é estranho. Parece que é pra entrada, pra dar gol, pra acontecer de tudo. Me deixa até meio maluco. Eu até vou parar agora. Mas antes, deixa eu dar uma olhadinha nas faltas. Primeiro gol do Ronaldo de falta. Vamos lá. O Ronaldo vai, bate. Cara. E aí, será que a goleira falhou? Não, esse do Ronaldo eu acho que... Cara, não dava, hein? Mas ela tem um braço meio curto. Notem. Sei lá, velho. O que vocês acham? Dava pra goleira ou não dava? Muito bem batido esse. Talvez o do Messi dava. Esse aqui eu não sei, cara. Foi de um ângulo, né? Aí o gol que a gente toma aqui é uma palha bizarra dela. Olha. Cara, ela desligou, tá? O jogo desligou ela. Eu não saí com ela. Ela foi dar um bote. Tipo assim, um bote não. Ela deu uns três passos pra frente pra tomar o gol. É basicamente isso. Tipo assim, não sei o que acontece dentro do jogo, os códigos e tal. Mas, cara, parece que ela deu uns três passos pra tomar o gol. Porque, ó. Mano, se ela fica parada e ela pegava essa bola, não foi tão alta. Se liga. Ela tava lá, ó. Se ela estivesse ali no meio do gol, parada, ela praticamente pegava a bola. Ela ia seguindo a trajetória da bola e ia pegar, tipo, encaixar a bola, velho. Ela quis tomar o gol por cobertura. Isso aqui é inexplicável, mano. Inexplicável essa desligada da goleira. Não era pra ter tomado esse gol aqui. Aí teve esse do Neymar, que eu acho que foi indefensável também. E aí a gente chega no gol de falta do Messi. Tá? Que eu achei que dava pra ter pego também. É o Mary Earps do lado dele. Dava pra ter pego, mano. Ele mexeu ela um pouquinho pro lado. Mas, mesmo assim, cara, dava pra ter pego muito, né, velho? Que isso. Não foi um chute forte. Foi um chute colocado. Que isso. Dava pra ter pego demais. Palhaça. Absurda. E aí, logo em seguida, ele faz um gol de falta também. E aí, dava pra pegar ou não essa, hein? Sei lá, hein? Essa goleira não passou nada de confiança. Mas é isso. Conseguimos o Ronaldo Fenômeno. Outro jogador stote. Foi legal demais. E muito doido também na gameplay. Tamo junto e até mais.